É possível passar uma encarnação com obsessão sem saber? Há muito mais gente obsidiada do que se pensa, porque nós vivemos num mundo de vibrações. Os semelhantes se atraem, os contrários se afastam, é uma lei da física. Todo semelhante se atrai, vivemos em sintonia. Se eu tenho uma vida depravada, eu vivo cercado de espíritos vulgares, então eu sou um obsidiado. Se eu tenho uma vida saudável, eu sou inspirado por espíritos bons, então eu sou um inspirado. Estamos sempre assessorados pelos espíritos, mas não é tese do espiritismo, não. É o apóstolo Paulo que diz, há uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem é de desencarnados. Muitas vezes a pessoa é vítima de temperamento hostil, paixões, e são influenciadas por espíritos de maus. Que fazer hora e mais, medite um pouco. O dia tem 24 horas, 10 minutos para você.